Música Você já pensou em praticar sua profissão dos sonhos antes mesmo de ingressar na universidade? Ou de entender na prática conceitos teóricos e muitas vezes distantes? Com mais de 100 estandes, a feira de cursos e profissões da UFPR garante aos alunos de ensino fundamental e médio o contato direto com os cursos de graduação da universidade. Entre jogos e experimentos, os feirantes apostam nas brincadeiras lúdicas para engajar os estudantes com os cursos. A ideia é deixar claro para os futuros calouros o que é estudado na graduação. Então a gente desenvolve todos esses projetos para explicar um pouco como funcionam as ênfases do curso. Tanto a parte eletrotécnica, a parte potência, distribuição de energia, a parte eletrônica e a parte telecomunicações. E para ficar de um jeito mais visual, para eles entenderem os princípios de funcionamento, o que a gente estuda e dependendo do que a gente estuda cálculo. Para estudar um pouco de eletrônica e entender um pouco depois os funcionamentos. Então a gente dá uma aplicação, faz um negócio que tem que ser um pouco mais interativo, com luzes, alguma aplicação que fique mais visual, que aí ajuda eles a entenderem. E aí a gente faz no patch todos esses projetos e traz. Para os cursos de graduação com grande carga horária prática, o estande também é uma forma de laboratório para os vestibulandos. Então a gente resolveu trazer bastante desses experimentos para demonstrar um pouquinho de como é o curso de farmácia. Porque é um curso muito prático, a maior parte da nossa carga horária é de matérias práticas, a gente está em um laboratório. Então para realmente trazer um pouquinho para os estudantes como realmente vai ser o curso. Um pouquinho das práticas, a gente trouxe vídeos exemplificando e tudo mais. E isso é muito bacana, porque além de demonstrar para eles como é o curso, também atrai muito, porque é coisa colorida, é coisa interativa. Então a gente percebe que a galera gosta bastante, sabe? Até gente que vem meio desanimada, sabe? Sem muita expectativa do curso, sai felizinho, sabe? Tipo, nossa, que divertido que é! Com estandes interativos, palestras e muito mais, a Feira de Cursos e Profissões da UFPR segue até domingo, dia 4 de junho.